DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Silêncio, será que não tem outra coisa pra fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso Acompanha, tá nesse pé Tá louco de balanço, tá no tuim Tá louco de balanço, tá no tuim Tá no tuim, tá no tuim Pego o universitário pra fora e deixar pra mim Pego o universitário pra fora e deixar pra mim Acabei, 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 acabei Oi chapadão de balanó, vídeo lança aqui um cara Aqui na cidade alta vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na boca e mama O mestre do Mandelão Silêncio, será que não tem outra coisa pra fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso Acompanha, tá nesse pé Acompanha, tá no tuim Tá no tuim, tá no tuim Pra fora e deixar pra mim Pra universitar Pra fora e deixar pra mim Acabei, 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 acabei Hoje é padrão de bala, love De um ança que eu quero ir Acabei, 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 acabei Hoje é padrão de bala, love De um ança que eu quero ir Aqui na cidade alta vou te ensinar Nova dança, pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Bota na boca e mama DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Será que não tem outra coisa pra fazer mais escândalos? Temos sim Temos isso Acompanha tanto de pé O DJ é o maestro do Mandelão Maestro do Mandelão Maestro do Mandelão Maestro do Mandelão Música Que louco de balanço tá no tuim Tá louco de balanço tá no tuim Tá no tuim, tá no tuim Pego universitário pra fora e deixar pra mim Pego universitário pra fora e deixar pra mim Acabei, 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 acabei Hoje a padrão de bala, no vídeo, lança aqui o da coi Aqui na cidade alta, vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança Bota na boca e mama Música Silêncio, será que não tem outra coisa pra fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso Acompanhação se pega Fáestro do Mandelão Tchau, tchau, tchau Tá louco de balanço? Tá no twin Tá louco de balanço? Tá no twin Bio, universita Pra fora e deixar pra mim Pra universitar Pra fora e deixar pra mim Travei, 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 travei Hoje é o padrão de bala no vídeo Não saquei o saco de mim Travei, 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 travei Hoje é o padrão de bala no vídeo Não saquei o saco de mim Aqui na cidade alta vou te ensina nova dança Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Será que não tem outra coisa para fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso A campanha está nesse pé O DJ é o mestre do Mandelão 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 E aí 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 Será que não tem outra coisa para fazer mais escândalos? Temos sim! Temos isso! Acompanhação se perde DJ Música E aí E aí E aí E aí o o o o o E deixe pra mim Travei Travei Hoje a paga um de bala no vídeo Lança aqui um pra-corri Ba-co-ba-co-ra-co-ra-co-ra-co-ra-co-ra-co-ri Ba-co-ba-co-ra-co-ra-co-ra-co-ra-co-ra-co-ra-co-ra-co-ra-co-ri Travei 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 Hoje a paga um de bala no vídeo Lança aqui um pra-corri Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança Peca na minha balança Bota na boca e mama Peca na minha balança Bota na boca e mama DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Será que não tem outra coisa pra fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso Acompanha, sabe se pega? DJ A, o mestre do Mandelão, o mestre do Mandelão Tchau, tchau, tchau Tá louco de balanço, tá no tuim Tá no tuim, tá no tuim Pega o universitário, pra fora e deixa pra mim Pega o universitário, pra fora e deixa pra mim Acabei, 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 acabei Oi, chapadão de bala, no vídeo, lança aqui um barco Acabei, 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 acabei Oi, chapadão de bala, no vídeo, lança aqui um barco Aqui na cidade alta, vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança, bota na boca e manda Pega na minha balança, bota na boca e manda Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama De ser padre que morreu, o mestre do Mar delano Beleza, será que não tem outra coisa para fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso Acompanha-se O DJ-a, o maestro do Mandelão, maestro do Mandelão Tchau, tchau, tchau Tá louco de bala, tu tá no twin Tá louco de bala, tu tá no twin Tá no twin Pega o universitário pra fora e deixa pra mim Pega o universitário pra fora e deixa pra mim Acabei, 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 acabei Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Silêncio, será que não tem outra coisa para fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso Acompanha-se DJ-a, o maestro do Mandelão Maestro do Mandelão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Ser que não tem outra coisa para fazer mais escândalos? Temos sim. Temos isso. Acompanha sonhante DJ-a Faestro do Mandelão Faestro do Mandelo Caloto de balão, você tá no". Bebo universitário, para fora e deixe pra mim Traveis, travei, travei Oi chavo, até onde bala Hoje amei, oa, bate tudo Acabem, 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 acabem Hoje apagam de bala no vídeo, lança aqui o saco Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandela Feliz, será que não tem outra coisa pra fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso A campanha, sabe se quer? DJ IA Faestro do Mandela Faestro do Mandela Faestro do Mandela Faestro do Mandela Pra fora e deixar pra mim Pra ruim ver se tá pra fora e deixar pra mim Acabei, 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 acabei Hoje é padrão de bala no vídeo Lança aqui um barco Acabei, acabei, acabei Hoje é padrão de bala no vídeo Lança aqui um barco Aqui na cidade alta vou te ensinar Vou dançar, pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Pega na minha balança Bota na boca e mama Bota na boca e mama Filipe! Será que não tem outra coisa para fazer mais escândalos? Temos sim! Temos isso! Acompanha-se! Acompanha! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Música 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 Acompanha ação de pé O DJ é o paese do Mandelão Paese do Mandelão Paese do Mandelão Paese do Mandelão Ta louco de balas, ta no Twin Ta louco de balas, ta no Twin Tá no tuim, tá no tuim Pego o universitário pra fora e deixar pra mim Pego o universitário pra fora e deixar pra mim Acabei, 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 acabei Oi chapadão de bala, lá o vídeo lança aqui um braço Acabei, acabei, acabei Oi chapadão de bala, lá o vídeo lança aqui um braço Aqui na cidade alta vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Te Moore actually, mestre do Mandelão Excelente, será que não tem outra coisa pra fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso A acompanhação se perde DJ A, maestro do Mandelão, maestro do Mandelão, maestro do Mandelão, maestro do Mandelão, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança Pega na minha balança, bota na boca e manda Pega na minha balança, bota na boca e manda Pega na minha balança, bota na boca e manda Pega na minha balança, bota na boca e manda DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandela Será que não tem outra coisa pra fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso Acompanhação de pé DJ-a Paestro do Mandela Paestro do Mandela Paestro do Mandela Tá louco de balanço, tá no tuim Tá louco de balanço, tá no tuim Tá no tuim, tá no tuim Pega o universitário, pra fora e deixar pra mim Pega o universitário, pra fora e deixar pra mim Acabei, 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 acabei Acabei, 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 acabei Acabei, acabei, acabei Aqui na cidade alta, vou te ensinar nova dança Pega na minha balança, bota na boca e manda Pega na minha balança, bota na boca e manda Pega na minha balança, bota na boca e manda Silêncio, será que não tem outra coisa para fazer mais escândalos? Temos sim, temos isso. Acompanhação se pega. 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 Acompanhação se pega.